Churrasco, o habitat perfeito para encontrar os amigos e se divertir a valer. Mas cuidado, a ameaça vem chegando de regata a vental e com um arsenal de piadas infames. Agora, no Churrasco Repórter. Com uma câmera escondida, conseguimos flagrar a ação de um chamado Tiozão do Churrasco. A abordagem é feita de maneira despretensiosa. Olha aqui, estou me especializando aqui agora, hein? Quem é que vai querer o roast beef? Mas uma simples resposta é o suficiente para cair nas garras do Tiozão. O grupo se vê refém, encurralado entre uma churrasqueira e uma sequência de piadas sem graça. Peraí, casa, peraí, vai onde? Quer comer uma comida gordurosa, não? Sabia que a comida gordurosa é muito romântica? Ela vai direto para o teu coração. Me deu um molhinho, moleque! Fizemos um teste científico com o Tiozão em recuperação e o resultado foi perturbador. Fizemos um teste científico com o Tiozão do Churrasco Repórter. E no próximo episódio, o que acontece quando o raio gourmetizador atinge um dos pilares da sociedade brasileira? O churrasco. Estou aqui fazendo meu contra-filé, bonitão, maior filézão. O cara vem e fala para mim, faz assado de tira, faz lentecote. O cara vem e fala para mim, faz assado de tira, faz assado de tira, faz assado de tira, faz assado de tira. O cara vem e fala para mim, faz assado de tira, faz assado de tira, faz assado de tira. E aí